Esse é o Volvo XC40, 100% elétrico, o primeiro veículo 100% elétrico da Volvo aqui no Brasil e acredite se quiser, é sim o melhor Volvo que eu já dirigi, tem boa autonomia e 0 a 100 de inveja e muito Porsche por aí e um SUV com tração integral Pois é galera, temos tração integral e 0 a 100 abaixo dos 5 segundos muito luxo, mas também, bom, tem preço né, preço alto A gente está falando de um SUV compacto que custa 390 mil realezas galera Pois é, nos números pelo menos ele é mais rápido que o Audi e-tron Sportback que eu já filmei aqui no canal, mas é menos luxuoso né, tem menos equipamentos que o Audi e é bem menor que o Audi, mas também é mais de 120 pau mais barato também E aí, qual que vale a pena hein, qual que compensa, esse carro aqui tem várias tecnologias novas o sistema de entretenimento que o carro inteiro é um Android Auto, não tem chave para entrar e sair? Que loucura é essa? Não tem chave para ligar o carro? Não tem botão para ligar o carro? Como assim? Vamos ver tudo isso, vamos falar da motorização, são dois motores elétricos um em cada eixo, bem bacana, vamos falar da autonomia, da recarga e de tudo que vem Incluso com esse pacote aqui da Volvo, é claro que a gente vai levar ele, dar um rolê e ver qual é que é e espera até o final do vídeo que tem o 0 a 100 Vamos ver se ele é mesmo mais rápido do que o Audi e-tron E não tem lugar melhor para a gente começar aqui a falar do Volvo XC40 100% elétrico do que a parte da frente, também conhecida pelas pessoas mais legais do mundo, como a frenteira Acho a frenteira bem bonita, você vê, você chega aqui, não temos grade Pois é, tem só uma pequena abertura aqui para entrar um arzinho para ajudar no sistema de arrefecimento Lucão, mas carro elétrico não precisa de arrefecimento porque não tem motor? Então, o que acontece? O arrefecimento de um carro elétrico serve para manter a temperatura da bateria Ali, na temperatura ideal, justamente, né? Se fica muito frio, é ruim para a bateria Drena mais rápido, consome mais bateria e sua autonomia fica prejudicada E se está muito calor, também, então carros elétricos bons Tem também um bom sistema de arrefecimento A gente tem um belo ângulo de ataque aqui também Temos câmera 360 graus, tem o farol aqui que eu acho bem bonito Parece um martelo do Thor aqui na luz diurna É tudo 100% LED e a luz inteligente da Volvo, o farol alto inteligente Você está assim no farol alto, vem um carro na outra direção Ele não desliga o farol alto Ele contorna o carro, pois é, para não cegar o motorista que está vindo na outra direção Bem legal, bem bacana Essa segurança também, né? Para o motorista não perder o controle e não bater de frente Mas o que interessa para a gente é aqui, ó Motorização E abrindo aqui, então, temos acesso ao coração da fera Só que não, porque aqui não tem motor Aqui tem um bagageiro Pois é, tem um outro bagageiro, já mostro melhor daqui a pouco Primeiro, manta acústica Nem precisava, o carro elétrico não faz barulho, mas mesmo assim colocaram É, é melhor pecar pelo excesso, né? Temos aqui braços pantográficos também Gostei! Vamos falar dos números de desempenho Que é bem legal São 408 cavalos nos dois motores Tem um motor aqui para as rodas da frente E outro motor lá para as rodas de trás Funcionando ao mesmo tempo Tração integral 408 cavalos É um número bem bacana Mas melhor mesmo é o torque São 67,3 quilos de torque, galera Instantâneo O legal do carro elétrico é isso Torque instantâneo No seu carro você precisa, né? Subir o giro Para daí você ir ganhando potência Esse aqui não Na hora que você dá um totózinho assim no acelerador Você já tem todo o torque disponível Então assim, cada vez que você pisa Você dá uma chicoteada assim Dá uma cabeçada aqui no banco O que é bem legal Agora, todas essas baterias aí no assoalho Pesam, pesam bastante Esse carro pesa 1938 quilos Também conhecido como 10 a mais que sua sogra Depois da feijoada Tudo isso com tração integral e zero marchas O carro elétrico não tem marchas Você só seleciona se vai para frente Ou se vai para trás E isso aí garante 400 quilômetros de autonomia Autonomia como no carro combustão vai depender, né? Se você dirigir na manha Você pode até conseguir mais do que isso Agora, se você dirigir que nem um louco Você vai conseguir menos E cada vez que você freia Você joga um pouquinho de energia de volta para a bateria O que é bem legal Tudo isso garante um 0 a 100 de 4,9 segundos Bem impressionante para um carro pesado, hein? Abaixo dos 5 segundos Bem mais rápido do que o Ford Sorry Muito mais rápido, diria eu, né? Metade do tempo Garantia! Porque, Lucão! Imagina quebrar um carro elétrico Meu Deus do céu! Então, é o contrário O carro elétrico não dá manutenção A gente tem o que no carro elétrico? Vamos lá Bateria Calma que eu já falo da bateria O motorzinho elétrico Nesse caso, dois Sim, do tamanho de um abacaxi grande, vai Suspensão Freio E acabou Tem o ar-condicionado, enfim Então, assim É um carro que tem menos componentes Vamos falar da bateria A Volvo dá 8 anos de garantia Ou 160 mil km O que vier primeiro Se mesmo depois disso Você tiver algum problema A bateria é separada em vários módulos diferentes Então, você só troca aquele módulo Você não precisa trocar o módulo inteiro O que é bem bacana Bem da hora E, como não temos motores Você ganha um outro porta-mala Que, olha só, hein? Forradinho Melhor que muito Porta-mala principal aí de montadora, né? Tem até um kit selante aqui pro pneu Enfim Sendo aqui realmente o lugar ideal Pra você guardar o telefone da sua amante Ou do seu amante Quem que vai pensar em procurar aqui, hein? Ninguém Lucão, e como faz pra carregar? Você aperta aqui, ó E pluga aqui Você pode carregar num all box Por exemplo, de shopping De supermercado E aí, pra 0 a 100 da bateria Você chega lá com 0% de bateria E quem encher a bateria inteira Vai levar aí umas 6 horas 7 horas Dependendo da voltagem que esteja lá Num super rápido, né? Que tem aí em algumas estradas Em alguns lugares Você vai encher ali de 10% a 90% Em 40 minutos O que é bem bacana Você para assim na viagem Bota lá pra carregar Vai passar aquele fax no banheiro E aí, tá com a bateria cheia Dá pra carregar na tomada de casa? Dá até dá Mas vai demorar muito Assim, numa tomada 220 A gente tá falando de Um dia e meio, vai? E eis aqui uma grande vantagem Porque quando você compra esse carro Pelo menos até a data Que eu tô gravando esse vídeo A Volvo dá de graça Um all box pra você Pra você instalar na sua casa Se você vai ter carro elétrico Você precisa ter um all box em casa, né? E eis que chegamos aqui Na belíssima traseira Do Volvo XC40 Recharge Twin Twin, porque? Acho que é porque tem dois motores Não sei Somos brasileiros E gostamos de traseira sim E eu acho a traseirinha bem bonita Aqui a lanterna parece Talvez o martelo do Thor Ao contrário aqui, não sei Bem bonito Tudo LED Obviamente temos um bom ângulo de saída Bem bacana A gente tem sensor traseiro Frontal Câmera 360 graus Bem bacana Pra falar dos 414 litros de porta-mala Que não é lá grande coisa, né? Convenhamos Não é lá grande coisa Para o porta-mala se abrir Você pode vir aqui Jogar uma capoeira Apertar o botão lá dentro Ou pelo controle E aí o porta-malas se abre Temos aqui o Godofredo Dá pra você levar uns 4 presuntos O que você achou do porta-mala? Poderia ser maior, né? Também achei 414 litros Não é lá grande coisa, né? Não é ruim Mas também está longe de ser bom, né? Não gostou, Godofredo? Então, ó Sai voando, Godofredo Sai voando Pelo menos tudo bem acabado Aqui tem luzinha Aqui onde você tira e coloca a mala É forrado Tem uma tomadinha 12 volts aqui também Caso você queira Deixar sua groselha Aqui num cooler Gelando Você pode deixar Eu gosto Que é tudo plano Aqui, né? A hora que você vai ver o step Não temos step, né? Temos um outro compartimento aqui Para você deixar alguma coisa Escondida aqui Esse pneu aqui É aquele Com kit de encher Rodas Aro 20 Bem bonitos Obviamente Freio a disco Em todas as rodas Também Vamos lá Uma coisa Que eu não gostei E que eu gostei ao mesmo tempo É o seguinte Se você dobrar os bancos Eles ficam tudo plano Assim Então dá para você levar Muita coisa Aí sim Dá até para levar Sua sogra Aqui deitada Ou porém É que não tem nada Para você deitar por aqui, né? Não tem nada Se você quiser deitar os bancos Você vai ter que Vim aqui Abrir a porta E deitar manualmente O banco Infelizmente Pelo valor do carro Eu esperava, né? Negocinho eletrônico Sei lá, né? Muito melhor A hora que você termina De colocar aqui Os presuntos Você pode Simplesmente Apertar aqui O botãozinho Ou jogar a capoeira de novo Que o porta-malas Se fecha para você Essa coisa de ficar Abrindo e fechando O porta-malas Na mão Isso não Isso é coisa de plebeu Não admitimos E eis que finalmente Entramos Dentro Sim, para o Nás Não foi de propósito Desse que é o primeiro Volvo 100% Elétrico Temos encosto de cabeça Para todos Aqui o de meio Tem que levantar E cinto de três pontos Também Isofix nas duas pontos Airbag lateral Duplo de cortina E duplo frontal Também É, ficou devendo Vocês ter de joelho, né? Volvo Marca assim Tão conhecida, né? Por segurança Fiquei surpreso Que não tem De joelho E inclusive Cadê? Ah, não Ah, não Vocês estão de... Não Não acredito Dona Volvo Que mancada Cadê a alça PQP, dona Volvo? Não Não é possível Colocaram aqui luz de LED Touchscreen A luz de LED Cabo Espaço Para você colocar um cabo Aqui E não colocaram Colocaram na frente Mas aqui Não Ah, não gostei, hein? Já estou rasgando o cheque A comprar o carro Já estou rasgando o cheque Quem me der De qualquer maneira, galera Vamos falar aqui Sobre o espaço O espaço é bom, né? Ele é significativamente Menor, por exemplo Do que o Audi e-tron, né? Que é muito maior Também Aqui onde tem o teto solar Aí sim Me sobram uns oito deles Inclusive o teto solar Bem bonito, né? Panorâmico Aqui a parte de trás Não se abre É só vidro Só abre ali na frente Vamos falar da qualidade Aqui da porta Qualidade muito boa também, né? Para compensar Que não tem alça PQP Tudo soft touch Bem bacana Só vai ser plástico aqui, né? Bacaninho Aqui tem tipo um carpete Sei lá eu O vidro, vamos ver Desce um toque Quase que inteiro Ele é um vidro Mais grosso Para isolar os barulhos Lá de fora E sobe também Borracha dupla aqui Borracha dupla aqui Pelo menos isso eu gostei Agora outra coisa Que eu achei bem bacaninha Aqui é o acabamento do banco Porque ele é couro E no meio Ele é esse Alcântara Alcantara Sei lá Esse meio camurço Que eu gosto de chamar de alcatra Pode ser Aqui ó A couro aqui Esse tecido bem bacana Se não for ninguém Aqui no meio Você pode abrir E tem dois porta-copos Aqui inclusive Está a chave Aqui antes que eu esqueça de mostrar Que geralmente eu esqueço É tipo um quadro Um retângulo aqui Não sei pra nada É pra você deixar no bolso Não tirar Travar, destravar Abre o porta-mala E botão de alarme Lucão Dá partida remotamente? Não, não dá É um carro elétrico Você pode programar ali Na central multimídia Determinado horário Determinado dia Liga o ar-condicionado Para você sair ali E deixar certinho O ar-condicionado Gelando antes de você chegar no carro O que é bem legal Inclusive você consegue Até colocar Para carregar a bateria Até uma certa porcentagem Ah, não quero carregar até 100% Quero carregar até 90% Pode colocar Mas depois eu mostro lá na frente Eu falo sobre isso Inclusive se você não me segue no Instagram Ó, tá aparecendo aí Segue lá Que se você seguisse Você ia saber Que ia ter vídeo Deste carro aqui Uma coisa que eu não gosto Aqui é o túnel central, galera É bem alto Mas vamos falar aqui do espaço, né? Como você sabe muito bem Eu tenho 1,83m O banco da frente tá regulado pra mim Quando isso aqui é essa Olha aí, galera Me sobra aqui uns Sete dedos Talvez oito Aqui tô bem confortável Bem da hora Aqui não estou reclamando do espaço Tem duas saídinhas de ar também O que é bem bacana Sempre muito bem-vindo Você abre aqui Tem duas portinhas USB-C Pra carregar o seu celular E aí você pode Vem aqui jogando Pokémon GO Ou assistir vídeos no YouTube Do pior canal automotivo De todos os tempos Carro-chefe Segundo uma montadora É... Que montadora que é, Lucão? Eu não vou falar, não Mas olha aqui O túnel central É bem alto, galera Tá vendo? Vem bem pra trás aqui Então, assim O terceiro ocupante aqui Vai ter que disputar espaço de pé aqui Com os outros Infelizmente, né, galera? É alto isso daqui Vem pra trás Então... Prejudica, né? Infelizmente Porque o acabamento aqui É bem bacana É bem da hora E eu gosto Mas que pena, né? De qualquer maneira Vamos lá pra frente Que lá sim Tem umas coisas Bem da hora Pra mostrar pra vocês Bora lá Já aqui na frenteira Do banco do XC40 Pure Electric 100% elétrico Parece igual Mas não é Tem bastante coisa legal Principalmente aqui No setor De... Vocês vão ver Vocês vão ver Primeiro Tudo soft tech Do jeito que a gente gosta Aqui tudo muito bem acabado Aqui tem esse Breguenite Aqui esse acabamento Que eu não sei bem O que era pra ser Mas é bem bonito Tem central multimídia Aqui grandona Só ficou devendo Você já sabe o que, né? Tem controle pro volume Aqui Pra passar a faixa Cadê o controle Pro ar-condicionado Dona Volvo? Não tem Pois é, galera Eu pego no pé de montadora Quando faz isso Cara Eu odeio isso Não tem controle Pro ar-condicionado Tem que mexer Na central multimídia Eu não gosto Tira muita A tensão Aqui do trânsito, né? Tem um negocinho Diferente Quando a gente chegar Na central multimídia Eu vou mostrar pra vocês Que é bem legal Que esse carro Ele não tem Android alto Ele é um Android alto Então conversa aqui Com aqui Tudo Android alto Bem legal Você pode inclusive Pedir pro Android Aumentar a temperatura Do ar-condicionado Tudo isso Mas por enquanto Só em inglês Em português ainda não Então você tem que fazer Um cursinho Pra conseguir mexer Qualidade dos bancos Aqui muito boa Gostei Tem bons ajustes Bem confortável Temos ajustes elétricos Tanto para o motorista Quanto para o passageiro Também Aí temos memória do banco Somente Aqui, ó Pro motorista Só quem pagou o carro, né? De repente você empresta o carro Pra aquele seu amigo Chora boy Gosta de dirigir assim, né? Depois você vem aqui Segura o botuzinho Da sua memória Ele volta pra você Então você pode deixar Uma memória pra você Uma pra sua namorada Pro seu namorado E aí Sua amante Seu amante Que Ajuste manualmente Vamos falar aqui Da qualidade Da porta Qualidade muito boa Tudo soft touch Gostei, hein? Só que Que é plástico Mas mesmo assim É um plástico de boa qualidade Tudo soft touch Aqui tem tipo Um tapete Sei lá eu Que que é isso Borrachado dupla Aqui e aqui Aqui também Gostei Aliás Vocês se ligaram Que assim, né? Eu abri a porta O carro desligou Beleza Vamos ligar o carro agora? Ué? Como assim? Não tem botão? Pois é, amiguinhos Esse carro Não tem botão Pra ligar Ou desligar Pois é Não tem Como que funciona então? Lucão Simples Com a chave no bolso Você entra no carro Pisa no freio E coloca o câmbio Ou no D Ou no R O carro ligou Acabou Louco, né? E pra desligar Vou mostrar Vamos supor que eu cheguei Aqui no lugar que eu quero Eu coloco o câmbio No P E abre a porta Ele desliga Acabou Mesma coisa, ó Cheguei Entrei no carro Pé no freio Vou colocar aqui no D Olha lá Ligou o carro Olha que loucura Claro que você precisa Estar com a chave Dentro do seu bolso Pra tudo isso acontecer Não é qualquer pessoa Que entra e sai Mas bem legal, né? Bem curioso É uma coisa que leva tempo Pra você se acostumar Outra coisa que a gente não tem Que você pode ter reparado É freio de mão Nem de botão Nem de pé Nem de nada Na hora que você coloca aqui no P Do parque Do câmbio Ele sozinho Meio que já puxa O freio de mão Vamos falar aqui do volante Gostei Regulagens De altura Opa Fez barulho E de profundidade Eu gosto de fazer assim O Kid Também gosta Só achei que devia ser elétrica O carro todo elétrico Merecia, né? De qualquer maneira Todo soft touch Aqui Gostei Tô silêncio Vocês estão ouvindo aqui Só o ar condicionado Se eu desligo o ar Vocês não escutam nada Dentro do carro Tudo forradinho Aqui pra assinar o Ok Google Temos aqui Limpador automático Farol automático Tudo muito legal Tudo muito legal Aqui o som da Harman Kardon Acho que é assim que pronuncia Não sei Aqui pra abrir e fechar o porta-malas De maneira eletrônica Aqui pra regularizar Que é regular, aliás A luminosidade do painel E aqui Retrovisor fotocrômico Sem borda Esse carro, como toda linha Volvo Ele tem o sistema de piloto automático adaptativo Que pra mim é o melhor que tem Que ele é o PA Ele para e anda Então você tá ali Coloca 50 por hora dentro da cidade Ali o carro da frente também tá 50 por hora Hora que o carro da frente para no semáforo Esse aqui também para Hora que o carro anda Você só aperta aqui o botãozinho E o seu carro também segue viagem Isso é muito bom Porque num trânsito pesado na cidade Você fica sem usar o pé E esse carro também tem, né O sistema de autopilotagem aqui da Volvo Então faz curva e tal Você consegue aí Dirigir um bom tempo Sem colocar a mão no volante Na verdade ele pede, né Pra você colocar a mão de 10 em 10 segundos Só pra saber que você tá aqui Mas ele faz curva e tal Enfim, a gente vai dirigir melhor Eu mostro tudo isso pra vocês Vamos falar aqui então Do novo sistema integrado aqui Android Auto Que é bem louco Lucão, é sem fio? Na verdade sim, é sem celular Você loga na sua conta do Google aqui E aí você tem os aplicativos aqui Você baixa aí as coisas que você gosta de usar E você usa tudo por aqui Passa a sua agenda pra cá Seus mapas pra cá O que é bem legal Agora, o que não é tão legal É o seguinte Algumas coisas ainda não estão disponíveis, né Ainda estão ajustando pro carro Então, por exemplo Mapa, por enquanto só o Google Maps Não tem Waze Mas vamos mostrar aqui que é melhor Centralzona da hora Aliás, já vou começar ligando o ar condicionado Olha como que é chato Tem que vir aqui Pim, pim, pim Tá Aí volta Não gosto Gosto de uma coisa mais assim Aqui eu baixei, por exemplo O meu YouTube Music Aqui, tô escutando aqui meus Misfits Tá aqui Enfim Tem um botãozinho pra voltar E aqui tem o Google Maps O que eu gosto É o seguinte Se liga O carro aqui Tá agora com 89% de bateria Certo? Então, se eu coloco aqui Ah, sei lá Quero vir pra Aqui, ó Shopping Pátio Paulista Ele me mostra que Até eu chegar lá Eu vou ter 86% Caramba Aqui Eu vou ter 86% de bateria O que é bem legal Então, de repente Eu tô aqui, sei lá Eu coloco aqui Vou pra Santos Um abraço aí pros meus amigos de Santos Então, ele vai me falar Que aqui, ó Eu vou ter 70% de bateria Quando eu chegar lá O que é bem legal Vamos tentar aqui, sei lá Vou pra Marília Aqui Quer dizer que Deixa eu ver o que ele vai colocar aqui Olha lá Que eu vou precisar carregar no caminho E aí ele me dá opções, né De adicionar paradas no caminho Outra coisa que é bem legal Já aqui direto no mapa Eu consigo clicar aqui E ele me mostra Estações de recarga próximas E me mostra Se é carga lenta Se é carga rápida Você vê que só tem carga lenta aqui perto, né Não tô com sorte O que é bem bacana Dá pra você Assim Se programar melhor Gostei bastante disso Outra coisa que eu gosto bastante Obviamente Qualidade do som muito boa Mas outra coisa que eu não gosto É que fica Tudo aqui na central multimídia Vocês estão ligados que eu não gosto disso Isso é gosto, pessoal Tem gente que adora Não, porque fica um visual mais clean Beleza Isso é gosto Mas, por exemplo Se eu quiser Mexer em umas coisinhas básicas aqui Então eu venho aqui Ah, eu quero mexer, por exemplo Ligar o modo off-road Eu tenho que entrar aqui E apertar o modo off-road Sim, temos o modo off-road Tração nas quatro rodas Quero desligar aqui Pra ler as informações de placa Tem que vir aqui Quero dirigir com um pedal só Sensação do volante O que é isso, Lucão? Um pedal só É aquele modo, né? Você só usa o acelerador A hora que você vai tirando o pé do acelerador Ele já vai freando E com a freagem Ele recarrega a bateria Se você tira de uma vez Ele para o carro de uma vez Então, se você quiser acionar Tem que entrar na central Pisar, enfim Sensação do volante É pra você deixar o volante Mais rígido Mais duro Ui, né? De repente você tá Você vai levar pra pista Enfim Você tem que entrar no menu Enfim Eu não gosto de todas essas coisas Tem que entrar no menu Eu não gosto Mas aí, novamente Gosto pessoal De qualquer maneira É legal porque Se eu coloco aqui Por exemplo Pra traçar essa rota aqui Olha lá Ele me dá tudo aqui Me fala Enfim Se eu coloco ele direto Já projeta o Google Maps Aqui O que é bem legal Porque isso aqui também É Android Auto Isso eu achei muito legal Muito da hora Mas eu falo melhor Depois a gente vai dirigir Descendo aqui Como eu disse Tem aqui o atalho Pro volume Passar de faixa Enfim Descendo aqui mais um pouquinho Tem aqui um porta-trecos Iluminado Com carregador por indução Você coloca o seu celular Aqui ele carrega Uma tomadinha 12 volts E duas aqui Tomadinhas USB Pra carga rápida Sempre muito bem-vindo Ô legal Lucão Você tá falando aí Do Android Auto Mas eu não tenho I-Droid Eu tenho iPhone Como eu faço? Chora Não tá disponível ainda Pra iPhone O pessoal da Volvo Diz que em breve Vai instalar aí O iOS IOS Sei lá eu Vai tá disponível em breve Por enquanto não Finalmente né Geralmente é o contrário As marcas Faz só pra iPhone Valeu por pensar em nós O porta-luva Por sua vez Tem um bom espaço E tem iluminação Só ficou mesmo Deve ser refrigerado Pra deixar sua groselha Ali gelando Pra você Como todo bom carro Que se preza A gente tem um belo Consola central aqui Entre os bancos Então nada de carpete Aparecendo Começando que a gente Começando que a gente tem Na verdade não é uma alavanca De câmbio É um joystick Só né Pra você selecionar Se você quer Neutro Drive Ré Ou P de parque Legal que a gente tem Uma belíssima câmera 360 graus Aqui A definição é muito boa Ah Lucão quero ver aqui na frente Você clica E aí Te mostra ali na frente A definição muito boa Gostei Achei da hora Achei bem digno Gostei Fora isso a gente tem O sensor de estacionamento Também Infelizmente ele não Estaciona sozinho Podia estacionar né Carro tão moderno Com um precinho Tão alto né Podia estacionar Mas aqui para o lado A gente tem dois porta-copes Aqui tudo emborrachado Bacana Isso aqui eu gosto Primeiro Aqui é o apoiador de braço Não vai pra frente Não vai pra trás Você pode abrir E tem um bausão aqui Olha só Sendo o lugar ideal Pra você guardar O telefone da sua amante Ou do seu amante Mas olha só isso daqui Que legal Isso aqui é tipo Sei lá Uma lixeira Você tá assim com lixo Aqui ó Você taca aqui Acabou E aí a hora que enche Você simplesmente vem aqui Tira Não tô conseguindo tirar Mas aí Tira E joga fora Curti Já aqui em cima Temos espelhinho Vamos ver Luz de LED hein Gostei Mesmo porque só faltava Um carro moderno desse Enfim Aqui a gente tem iluminação Bacaninha Um toque Bacana E aqui Aqui é legal galera A gente tem o controle Aqui do belíssimo Teto solar Você sai com a gata Ou gato num dia de chuva Deixa as gotinhas caindo Você se dá bem Por que que isso daqui é legal? Porque ele é um toque Ó Tá vendo? Eu dou um toquezinho Ele abre Outro toquezinho Ele fecha Aí se eu aperto aqui Ele abre inteiro Não tô conseguindo abrir inteiro Abre inteiro Eu já acho É Você tem que fazer assim ó Ah Você tem que deslizar o dedo É muito moderno pra mim E aí ele se abre E aí sim Você leva a sua sogra Passear E a jararaca vai com os chifres Para fora Fica quietinha Não fala nada pra ela Ela vai gostar Inclusive o ar é do ozone Deixa geladinho pra você E quente aqui pra jararaca Ela vai curtir Mas é legal mesmo pra fechar Você vê aqui ó Você desliza aqui o dedo E aí ele fecha o vidro Bem bacaninha Ai quero fechar a redinha Você vê aqui E desliza O dedo de novo Ah Não é possível Olha só que da horinha hein Eu curti É difícil de mexer no começo É difícil Mas que eu curti Eu curti Nunca achei que uma dedada assim Ia me deixar tão feliz Ei rapaz Olha o que eu acabei de falar Isso aí vai virar mesmo Deus me livre De qualquer maneira Eis aqui o painel de instrumentos Como eu já adiantei pra vocês Ele mostra aqui o mapa Bem bacana Eu posso cancelar aqui o serviço Enfim fica só o mapa Aqui me mostra a velocidade Aqui quanto da velocidade eu estou usando Aqui consumo Porcentagem da bateria A posição do campo E o red Pra mostrar que o carro está ligado Aqui conforme eu vou acelerando Ele sobe Conforme eu vou freando Ele me mostra que está regenerando a bateria Bem bacana E aqui o mapa né Grandão Eu posso diminuir Escolher colocar outra coisa aqui Enfim Mas eu confesso pra vocês Que eu gostei bastante De ter o Google Maps aqui Achei bem da hora A resolução também É bem boa De qualquer maneira Chega de falar Vamos levar essa máquina aqui elétrica Dar um rolê E ver Qual é que é E vamos levar A acelerar hein Olha Esse torque instantâneo Dois motores Mas esse zero assim Que a Volvo divulga É muito otimista Não sei se é isso tudo Não Bora lá ver Qual é que é E é isso aí Galera Olha a gente aqui Finalmente Dentro do Volvo Olha o silêncio Olha o silêncio Não tem barulho Nenhum Do Volvo XC40 Pure elétrica Sem usar o pé Viu o carro da frente Olha lá Vai frear Eu sempre disse Que dos carros vendidos Pelo menos de forma Oficial Vamos dizer assim Aqui no Brasil O sistema de autopilotagem Do Volvo É o melhor E agora Eles Refinaram Tá um pouquinho Mais melhor Agora que eu não gosto Isso daqui Tem que abrir Aqui Ligar o ar condicionado Podia fazer Mas enfim Vamos lá Outras coisas que melhoraram É o seguinte Você vê o carro da frente Vai sair Eu não vou fazer nada Se liga Ele me dá um aviso Pra não tomar buzinada Aí eu só dou aqui o play Ele vai pra mim Ele não vai virar pra mim Né Então assim Ele não muda de faixa Ele não entra à esquerda Não entra à direita Então ele vai se manter Assim na faixa E aí ele segue Viagem Mas eu mostro melhor Na estrada Isso pra vocês também Outra coisa Que pra mim melhorou Bastante aqui nesse carro Foi a suspensão Cara Tá muito boa Esse é um carro mais pesado Né Que o XC40 Tem mais baterias Enfim Mas cara Melhorou muito E o desempenho Olha 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 o desempenho Que louco Olha Olha a patada Que dá Cara É muito torque E é muito torque De forma instantânea Aí que tá Muita gente Né Ai Os carros elétricos Não tem graça O futuro Será sem graça Eu falo assim Velho Como que você pode falar Que um negócio Que tem quase 70kg de torque De forma instantânea Não tem graça Negócio Dirige sozinho Pra você Aqui ó Dou o play Aqui ó Ele segue Não usa o pé Isso pro trânsito Pro ando e para Né Você pega aí 3 horas de trânsito 4 horas de trânsito Cara Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Cara Torque instantânea A pessoa falar Que vai ser sem graça É realmente Sabe Olha É um negócio Ó Tá vendo Ele segue pra mim Ele faz a curva Pra mim Aí ó Me mantém no meio Da faixa Bonitinho Bonitinho De vez em quando Ó lá Ele fala Segure o volante Ele vai pedir Pra eu colocar a mão E aí Ele segue né Justamente pra eu não dormir No volante Mas ó Ó a curvinha aqui ó Bonitinho De qualquer maneira Tem uma galera Que Que pede Que coloca uns pesos Aqui no volante Pra nem ter que colocar a mão Né Não façam isso Crianças De qualquer maneira Cara O carro tá muito legal Olha 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 o torque instantâneo O que que faz Cara Olha o torque instantâneo Você tem um SUV Com 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 umas patadas Como se fosse Um Porsche 911 Cara É realmente Bem impressionante Ele é Bem menos Equipado Bem menos Cheio de mimos Assim Vamos dizer assim Do que Por exemplo O Audi e-tron Que eu filmei recentemente Também ele é 120 pau Mais barato Né galera Tem quase a mesma potência É mais rápido No 0 a 100 Pelo menos em números oficiais A gente já vai fazer o 0 a 100 Pra ver Mas cara O carro é bem legal Esse sistema Que todo Android Eu achei fantástico A hora que eles implementarem O Waze Aqui também Pra colocar o Waze Aqui Também Vai ser um negocinho Bem legal Claro que a gente tem Alerta de ponto cego No retrovisor Retrovisor rebate Tinha esquecido de falar Sobre isso Mas olha só Que interessante Só porque eu falei A gente vai pegar aqui Um trecho De trânsito Então O que que acontece Parou Beleza O carro para sozinho Não estou usando o pé Não estou usando a mão Não estou fazendo nada Ele está além das faixas Está além dos outros carros E aí a hora que esse verso Aqui parar Ele retoma Sozinho Não estou usando nada Cara Imagina o conforto disso Pra quem Mora em grandes centros Isso aqui é maravilhoso Você pega aquele trânsito Parado Já era Então até pra viajar Você pega aí Uma viagem De 500 600 700 quilômetros Vai embora Lucão Mas como faz Pra viajar Tudo isso E tem que recarregar Pois é Aí é que está O ponto fraco Do carro elétrico Ainda no Brasil Que é a falta de estrutura Né galera Pra rodar na cidade Beleza 400 quilômetros Dá pra rodar Tranquilamente Olha a patada 400 quilômetros Dá pra rodar Tranquilamente Agora Se você for fazer Uma viagem Cara Você vai ter que programar Você vai ter que ver Se tem carregador rápido Na estrada Por exemplo Daqui pro Rio tem 3 Então você para Em meia hora Ele carrega ali Quase 80% da bateria Maravilha Segue viagem Agora Ah eu vou pro interior Do Mato Grosso Do Sul No sítio do amigo meu Até dá pra chegar Mas chega lá Não tem onde carregar Então Aí você vai ter que carregar Na tomada da casa Do seu amigo E aí E aí vai demorar Ali dois dias Esquece o carro Ali dois dias Carregando Ainda é um problema De falta de estrutura Assim pra quem vai viajar Galera E falando em estrada Cá Estamos Cara É O carro elétrico Na estrada É sempre uma delicinha Por quê? Por causa disso Olha Olha isso Torque instantâneo Galera Torque instantâneo Fora isso Carro bem silencioso Deixa eu até desligar o ar aqui Carro bem silencioso Bem no chão Bem gostoso Todo o carro elétrico A gente tem Deixa eu ligar de novo O ar que está muito calor Todo o carro elétrico A gente tem todas as baterias No assoalha do carro O que torna O centro de gravidade Do carro elétrico Muito baixo Sendo um carro Bem gostoso Aqui a gente tem A facilidade Do piloto automático adaptativo Do sistema de autopilotagem Então Numa viagem longa Aqui Vai embora Acabou Acabou Você não usa nem o pé Nem a mão De vez em quando Você precisa colocar a mão No volante Para ele ver que você Não dormiu E aí esse carro Ele tem uma novidade Que eu achei bem interessante O que acontece Se eu não coloco a mão Por exemplo Eu sofri um mal súbito Aqui Tive um infarto Sei lá Eu Tive alguma coisa Tive um treco Pronto O que acontece Ele vai pedir para eu pôr a mão Eu não vou pôr a mão Eu desmaiei Ele vai pedir de novo Vai pedir de novo Vai chegar um momento Que ele vai entender Que aconteceu Se alguma coisa Ele vai diminuindo aos poucos Ligar o pisca-alerta E ligar aqui Para o serviço De SOS Falando que Alguém passou mal Dentro desse carro E mandar uma ambulância Bem legal né Volvo 100 do Volvo Mas Eu quero correr Lucão E o 0 a 100 Será que é tudo isso? Vamos ver agora então Vamos para o 0 a 100 Galera Eu não achei aqui Onde que desliga O controle de transição e estabilidade Então não vou desligar Beleza? 3 2 1 Vai Cacilda 100 Passou do 100 Mano do céu É uma patada galera Vocês não estão ligando Olha Olha Bem legal Bem legal Outra coisa que eu Preciso sempre falar Em vídeo de carro elétrico É Da velocidade na estrada Como no carro a combustão Se você For a 100 Você vai Economizar combustível Se você for a 120 Você vai Gastar combustível No carro elétrico Essa diferença Aí É É um pouco mais Um pouco maior Vamos dizer assim Se você conseguir Fazer uma viagem a 100 por hora Você vai Assim Poupar muito mais a bateria Do que você Ir a 120 Então De repente Você quer Ah Vou para mais longe E tal De repente Vale a pena você Novamente Planejar melhor Para 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 conseguir alcançar Fora isso Galera O carro tem tudo O carro tem tudo É um carro muito seguro Muito completo É O torque instantâneo É simplesmente fenomenal Vamos de novo Dar uma pisadinha Olha 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 Estou aqui Vou ultrapassar a saveira Olha Olha o torque instantâneo Olha o torque Olha o torque instantâneo Malandro É muito legal Galera É muito legal Olha Olha O carro pisa muito É muito torque De forma instantânea É muito legal Tem muita gente Que novamente Tem gente que torce o nariz As vezes a pessoa nem dirigiu Vai dirigir Vai lá Marca um test drive Vai conhecer o carro Depois 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 Se você não gostar Beleza Ninguém é obrigado a gostar Mas testa Só isso Testa Que o carro é muito legal Galera Ó Super aprovado E esse foi O Volvo XC40 100% Elétrico Nota 10 É a mesma nota Que o Audi e-tron Por que? O Audi e-tron É maior Eu achei bem mais legal Ter umas tecnologias Bem diferenciadas Umas coisas bem legais É mais completo Mas também É mais de 120 pau Mais caro E aí você tem que pesar Não só isso Esse aqui no preço Já está incluso Um all box Que custa ali Entre 7 e 10 mil reais Já está incluso Internet grátis Para sempre Dentro do carro O que também é bem bacana Então fica equivalente ali Eu acho que é realmente Impressionante O quanto os carros elétricos Evoluíram No espaço aí De 3 anos Desde que eu comecei o canal Quando eu comecei o canal O carro elétrico Com alcance maior Era de 200 quilômetros Esse aqui já tem 400 É bem completo O 0 a 100 Num SUV galera Que tem uma aerodinâmica Bem ruim Qualquer SUV Tem uma aerodinâmica Bem ruim É quase igual Do Volvo S60 Polestar Então assim É realmente bem impressionante Lucão Já está na hora De ter um carro elétrico? Depende Se você mora Num grande centro urbano Eu acho que sim Já tem bastante ponto De recarga Principalmente com esse aqui Que você já ganha O seu wallbox Para vir aqui Recarregar em casa Agora se você mora No interior Se você é um cara Que faz viagens Muito longas Aí eu acho Que ainda não está na hora Eu teria carro elétrico? Com certeza Acho muito divertido Mas legal É um V8 Então Cara São emoções diferentes Você precisa se separar Um é você ir No parque de diversões Andar naquela montanha russa E no loop E se divertir O outro É você dar aquele beijo romântico Naquela menina Naquele menino Que você está chavecando Faz três meses Qual que é mais legal? Não dá para comparar São emoções diferentes Eu gosto bastante De carros elétricos Sim Mas não tenho cacife Para bancar Se eu tivesse Eu teria Tem outro vídeo aqui no canal Para você assistir Nos vemos na próxima Valeu Tchau